Vou comprar um pra trazer pra vocês. Eu comprei um teclado de R$2.500. Vamos pro boxing? Não, porque não dá tempo. Dá uma olhada nessa belezinha. O RGB dele é um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Dá uma olhada na parte de trás dele. Meu Deus, isso aqui é um show à parte. Esse é um teclado 40%, ou seja, ele não tem fileira de números e tem pouquíssimos botões. Inclusive, essa versão vem sem as letrinhas pintadas. Muito charmoso e minimalista. É um teclado modular totalmente customizável. Aqui a gente tem um knob, mais três knobs aqui em cima e um de brinde aqui do ladinho. Esse aqui, por exemplo, controla o volume do meu Windows. E esses outros forem fazer qualquer coisa que você quiser. Ele também tem um programa muito legal pra você customizar ele, trocar as teclas, colocar macro, mudar o led. Literalmente, isso aqui é um brinquedinho muito divertido. Quando eu comprei esse teclado, foi a empresa que me mandou pra testar. Então, thank you very much, WorkLawler. Se você reparar, as teclas são uma em cima da outra e não nas diagonais como a gente tá acostumado a usar. Esse modelo se chama ortolinear e é muito mais confortável de se digitar. Mas agora me diz, você pagaria R$2.500 nesse teclado?